O VAR tá ali pra ajudar e não pra criar um outro tumulto, né? Vem o Corinthians, olha o Willian, que bela escapulida lá pelo lado esquerdo, cruzamento, Thiago Wolff! Vem o Corinthians, o Corinthians vai pra cima do São Paulo, hein? O Corinthians tomou o gol e já teve algumas oportunidades, Willian, passou o Roger Guedes, condição é boa, subiu a bandeira agora. Justamente um ponto que o Vitor tá falando bastante, apesar do número já ser alto... Viu um gelo, né? Toda hora, e voltou a chover, né? Você vê que voltou a chover. Temos uma garoa, uma garoa mais leve, mais tranquila. É, eu fico imaginando o cara que falou, puxa, rapaz, eu tava precisando de um gelo aqui. Ponte da noite, Ponte Preta e Água Santa. E aqui tem o Willian, vai fazendo fila, Willian! Tem mais três jogos, tem a Ponte Preta, tem o Clássico contra o Palmeiras e tem o jogo contra o Novo Horizontino. Tá valendo tudo isso aí, tá? Paulo, deixa eu só ver essa tecida aqui, Leandro, peraí que você já me conta, deixa eu ver o Willian. Passe de calcanhar, era pro Piton. Brincadeira, velho! E o Rogério ficou desesperado com esse lance. Deixa eu ver o Willian, ganhou o Willian do Rafinha, botou na frente o Willian! Vai passar o João Vitor, Willian, por baixo, Rafinha! Por baixo, Rafinha! Agora ele se jogou.